Ah, caralho. Cara, cadê o botão que não funciona aqui? Pode enviar esse combo infinito. A graça nesse tipo de coisa tá... é nenhuma, né? E aí, galera. Aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Estou aqui com meu amigo M. E aí, galera. Tranquilo? Vamos aqui pra mais uma batalha de Cavaleiros aqui. Não me interrompa, rapaz. Vou tentar massacrar o M aqui. Você vai tentar me massacrar? Vou tentar... não, aliás, vou tentar vingar da última partida que eu tive, que foi Mortal Kombat. Não date o vídeo, meu amigo. Não date o vídeo. A ordem ainda não está definida. Vamos no normal, né? É, vamos no normal. Tu já testou os outros já pra saber? Então, vamos no normal. O normal é melhor. E aí, não tem mais personagem, não? É isso mesmo? Vai ficar assim? Pô, cara. Tem que abrir... eu não sei como é que é. Quer dizer, abre de acordo com o que tu vai fazer na história, né? Então, como eu ainda tô na história do... Do... como é que é? Do santuário, então não tem mais. Quando eu for abrindo a do Poseidon, de Hades, aí vai abrir os outros. Ah, tá. É esse. Eu vou jogar com esse cara porque eu não joguei ainda com ele. É, eu vou jogar com o que eu ainda não joguei também. Eu joguei com a maioria aí, né? Dooku eu já joguei. Só falta o... Sagitário eu já joguei. Armadura Divina de Shura. Eu acho que eu não joguei com ela. Cara, as fases continuam a mesma coisa, né? Não, tem que abrir e abrir mais. Opa, olha aí. Vamos pra casa de aquário, né? Tem algumas abertas. Quase não dá pra ver a fase, né, cara? Lembrando, galera, que eu, Delfia, sou Shura. E o M é o... É o de leão. Vamos lembrar aqui? Lembrar o quê? É porque eu tô... Tu tá o quê? Tu tá falando que treinou, que já sabe jogar o caramba. Eu sei, cara, mas eu quero lembrar as paradas. Caralho, tu voa pra cima de mim, parceiro? O que que é isso? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu achei que eu que tava batendo, parceiro. Ah, maldito. Ah, esse golpe é muito rápido pra desviar. Porra. Aí tá bem fácil, hein, desse jeito. Aí tá molezinha, molezinha, molezinha. Fica aí, meu filho. Fica aí. Ah, maldito. Fica aí, cara. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, sai, maldito. Espada sagrada? Ah, não. Calma aí. Opa. Quero te matar bonito, cara. Sai. Matar bonito? Ah, não, mané. Que bosta. Bem gostoso. Caralho, que merda. Eu tô errando a porra do botão, cara. Opa. Viu acima. Ah. Meu Deus do céu. Que cagada, hein. Toma, escale. Ah, não, velho. Que absurdo. Tava no ar ali, voando. Calibou meu cosmos. Pega tudo, rapaz. Ela corta montanhas. Eu vi. Foi um massacre, hein, cara. Prometido é cumprido, hein. O que o Deus fez, ele cumpre a promessa mesmo. Pois é. Vai ver só, cara. Vou te pegar no combo infinito. Tu tá ferrado. Combo infinito? Eu vi ali que você mandou bem, né, mas... Tá faltando mais... Não, é, eu tô aprimorando ainda o combo, mas eu tô melhorando. Faltando um pouco mais pra ser um massacre, de fato. Mas me conta aí, como é que você fez pra habilitar os estágios, as fases? Tem que comprar. Com o dinheiro do jogo. Tu vai... Tu vai lá em galeria, se eu não me engano. Bom. Ai, cara. Nossa. Caraca, hein. Tiro na favela, hein. Caramba, a magia dele é... Caralho. É o Tatua também. Olha aí, mais rápido ainda. Queita porra. E ainda é mais forte. Que bosta. Caralho. Caralho, tava confundindo. Tá confundindo o botão da magia aqui direto, cara. O que é isso, meu amigo? Voando pra morte. Ah. Sai, 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 sai. Ah. Não, aqui não. Aqui não. Ah, caralho. Cara, cadê o botão que não funciona aqui? Pode desviar. Esse combo infinito. Vamos dizer que a graça nesse tipo de coisa tá... É nenhuma, né? Toma. Poupade. Que bosta. Absurdo. Luta com combo infinito. O jogo de luta com combo infinito é... Não é não, Alex. Não é combo infinito não, cara. Tu vai gastando a parada conforme tu vai batendo. Então não tem como ser infinito. Pô, mas tende ao infinito, né? Dá pra tirar bastante de HP. Porra, então. Isso aí me desagrada. Me desagrada no jogo. Ah, vou com... Peixes. Eu ainda não joguei com peixes. Eu vou tentar jogar com o Shura. Armadura divina. Vamos ver o que que ele... Tem a nos oferecer aqui. Tempo de Atena? Ah, tá. Tempo de Atena? O que que tem? Não sei, você não gosta da Atena? Da deusa? Não, cara. Eu só achei que tu ia botar um repetido. Mas eu lembrei, não. Não é não. Ih, maneiro. Pô, o teu tirou muito mais. Minhas diabólicas reais, rapaz. Oh! Bom saber disso. Ai! Pela escosta ainda. Caramba, cara. Maldito. Essa rosa é muito boa, mas... Ela é lenta. Demais. Lenta demais. Ai, que massacre, hein? Devos tá me dando aqui. Cara, beleza, cara. O moleque prometeu, tá prometido. Beleza. Classe S, hein? Já é. O que que é isso, cara? Título? Eu não sei. Conforme a classe ali, eu sei que tem influencia no ouro que você ganha. Deixa eu ver qual foi. Eu acho que já foi com todos, cara. Não sei não, cara. Acho que não. Eu não fui com a Marim, pelo que eu me lembro. Quer dizer, não sei. Eu acho que eu fui, cara. Não, eu não fui com a Marim também. Quem é que vai com a Marim? Eu não vou com a Marim. Quem é que vai com a Marim? Ela tá aí pra escolher, velho. Esse aqui é quem que tá em branco aqui. Ó, o Doku, pô. Tu não foi com o Doku. Ah, eu não fui com o Doku. É verdade. Porque só tem um Doku. Doku. Hum, sei. Saideira, hein? Saideira. 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 Ela é um Cavaleiro de Prata contra um de Ouro. O Marim nem Cavaleira é, cara. Ela é Cavaleira, né? Cavaleira bagunçada. É Cavaleira de Prata, cara. Para de falar besteira. Ah, eu odeio essa magia. Essa magia é escruta, né? Ah, eu mando um Meteorzinho também. Sai e volta. Para dar essa esquiva dos combos, tem que ser... Da hora. Não, tem que ter... Tem que ter... Tem que ter barrinha, né? Senão, não dá, não. Ai, que lindo, hein? Ó, tô brilhando. Ah, caralho. Ah, caralho. É, Duco. Acho que deu pra você. Meu amigo. O que é isso que eu fiz, hein? Ah, caralho. Essa porra segue xc. Vamos ver como é que você se sai. O que é isso, parceiro? Ai não, né? E onde dá as minhas magias tudo? Ah. Vem pra cima, Marinho. Vem pra cima. Tá curtindo não? Curtindo não? Porra, não. Isso é o novo, mané. Caralho. Quer combar? Quer combar? Vem combar, porra. Tom bom. Vem combar. Vem combar gostoso. Cai no chão. É exatamente assim que eu mando. Não. Maldito. Tá carregando o que, cara? Já tá carregado. Sai. Não. O cenário me traiu. O cenário me traiu. Sai. O negócio aqui é... Zig-zag. Finge que você tá jogando Mega Man, cara. Já era, mané. Já era, mané. Já era, mané. Aí é foda. Aí é foda pra caralho. Vai ficar só no dragãozinho de longe. Vai. Ai, tu fica desse combi escroto infinito, meu irmão. É a mesma coisa, né? Então, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe as redes sociais pra ajudar a divulgar. Favorites. E se despede aí, hein. Valeu, galera. Aquele abraço. E se despede aí, hein.